E aí, pessoal do Debate Ball Foot Set, tudo tranquilo? Estou trazendo um vídeo novo para o canal e um vídeo que envolve, e muito, os torcedores do Grêmio e a entidade Grêmio. Bom, a thumbnail e o título do vídeo dizem tudo. Martim Benítez está liberado pelo Grêmio. Realmente, essa é uma notícia vinda de pessoas ligadas ao Grêmio e pessoas ligadas ao atleta também. Segundo informações, o Grêmio teria liberado o atleta já para ele procurar um novo clube. E segundo informações vindas de pessoas próximas ao atleta, ele já estaria conversando sobre uma volta para o Vasco da Gama. Seria muito interessante para ele voltar a jogar. Para quem não sabe, pelo Grêmio ele jogou apenas sete partidas. Claro que teve lesão e tudo, mas não parece ser um jogador que o técnico Roger Machado queira usar no decorrer dessa Série B. Eu acho ele um excelente jogador. Eu até conversei com alguns amigos meus, torcedores gremistas, dizendo que o Grêmio tinha que colocar esse jogador em campo. Porém, não é o que o treinador Roger Machado acha. Ele está liberado, vai para o outro clube, mas é um excelente jogador. Um jogador que com certeza outros times, até da Série A, vão querer esse jogador. E eu, na minha opinião, dizendo como colorado, o mais próximo do Grêmio de 2016 que tinha o camisa 10 Douglas, que era um jogador que ele não marcava, mas fazia o time jogar, o mais próximo que o Grêmio teve nos últimos tempos é Benítez. Um jogador de passe de muita qualidade, um jogador que infiltra fácil, um jogador que gosta de finalizar, que gosta de aparecer na área, mas que para o técnico Roger Machado, pelo jeito, não está servindo. Resta saber se essas conversas dele e do Vasco vão surtir efeito, se eles vão pegar e vão sentar para conversar e dizer se ele vai realmente jogar no Vasco ou não. E também saber se, até o final dessa semana, pelo menos, essa notícia se confirma por completo de que o Benítez está fora dos planos do Grêmio mesmo. Pelo que tudo indica, sim. Pelo que tudo indica, por informações de dentro do Grêmio, de pessoas ligadas ao atleta, é que o atleta está mesmo liberado pela direção do Grêmio. Espero que vocês tenham gostado da notícia e... Até mais!